Isso é que o chefão sobra a você Nossa, ontem foi foda Eu nem sei como descrever Mas eu não paro de pensar em você Foi demais, você olhando no meu olho E dizendo vai, não para, não para Você me beijando de língua e fazendo amor Bateu, colou, bateu, colou Você mordendo meu pescoço, a pele arrepiou Bateu, colou, bateu, colou Foi só uma vez, mas me apaixonou É pra tocar no paredão Isso é que o chefão sobra a você Nossa, ontem foi foda Eu nem sei como descrever Mas eu não paro de pensar em você Foi demais, você olhando no meu olho E dizendo vai, não para, não para Você me beijando de língua e fazendo amor Bateu, colou Bateu, colou Você beijando meu pescoço, a pele arrepiou Bateu, colou Bateu, colou Foi só uma vez, mas me apaixonou Foi só uma vez, mas me apaixonou Aí vem ela Jogando o cabelo e usando sal do 15 Que mulher é essa, hein? Gata Assim você fica mais linda e mais poderosa Com esse batom e essa roupa cê tá tão gostosa Me olhando assim, desse jeito eu não vou resistir É muita tentação Hoje vai ter show de rabo em cima do colchão Ê, manhosa, tá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta Gosta, gosta Ê, manhosa, tá aquela sua sentadinha perigosa Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta Gosta, gosta É pra tocar no claredão Eu falei Hit Seque o chefão Gata Assim você fica mais linda e mais poderosa Com esse batom e essa roupa cê tá tão gostosa Me olhando assim, desse jeito eu não vou resistir É muita tentação É muita tentação Quanto mais machuca, mais eu sei que você gosta Gosta, gosta Que mulher é essa, meu irmão É que o chefão Só pra você Só pra você Não fala nada Só me beija Me deixa acontecer Tira a roupa Tira a roupa Que eu tô louco Que saudade de você Só você sabe fazer tão bem E eu não quero mais ninguém Só vem, só vem Só quero o seu amor Só quero o seu amor Baby, me ama Baby, me ama Só quero o seu amor Só quero o seu amor Baby, me ama Baby, me ama Não fala nada, só me beija E deixa acontecer Tira a roupa, que eu tô louco De saudade de você Só você sabe fazer tão bem E eu não quero mais ninguém Só vem, só vem Só quero seu amor Só quero seu amor Baby, me ama Baby, me ama Só quero seu amor Só quero seu amor Baby, me ama Baby, me ama Só quero seu amor, só quero seu amor Baby me ama, baby me ama Só quero seu amor, só quero seu amor Baby me ama, baby me ama Isso é que o chefão Aumente o som do paredão Isso é que o chefão Deixa eu arrancar com a minha boca Esse pedacinho de roupa Geme mas não fala nada Deixa eu sentir sua pele arrepiada Você sabe fazer tão bem É diferente do que o mercado tem Então vem Me bate, 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 bate e rebola Me bate com essa bunda gostosa Me bate com essa bunda gostosa Então bate, 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 bate e rebola Me bate com essa bunda gostosa Me bate com essa bunda gostosa Deixa eu arrancar com a minha boca Espedacinho de roupa Geme mas não fala nada Deixa eu sentir sua pele arrepiada Oh, você sabe fazer tão bem É diferente do que o mercado tem Então vem Me bate, 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 bate e rebola Me bate com essa bunda gostosa Me bate com essa bunda gostosa Então bate, 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 bate e rebola Me bate com essa bunda gostosa Me bate com essa bunda gostosa Me bate com essa bunda gostosa Maltrata Isso aqui é o chefão Isso aqui é o chefão Sabe como foi que eu te esqueci Foi mais ou menos assim Quando eu comecei a sair Com os amigos trabalhando Foi beijando em outra boca Que eu te superei demais Que eu passei você lá atrás Agora é pau, é parra, é cachaça Agora é pau, é parra, é cachaça Vem com o que o chefão Vem Sabe Como foi que eu te esqueci Foi mais ou menos assim Quando eu comecei a sair Com os amigos pra balada Foi beijando em outra boca Que eu te superei demais Que eu te superei demais Que eu passei você lá atrás Agora é pau, é parra, é cachaça Foi beijando em outra boca Que eu te superei demais Que eu passei você lá atrás Agora é pau, é parra, é cachaça Foi beijando em outra boca Isso aqui é o chefão só pra você Isso aqui é o chefão Dá pra ver Que alguém te machucou E você Não quer mais saber de amor Seu coração Tá precisando de reparo Se tu deixar Se tu deixar Eu passo Beijando sua boca Tirando sua roupa Te arrepiando gostoso Beijando sua boca, tirando sua roupa, fazendo cê amar de novo Beijando sua boca, tirando sua roupa, te arrepiando gostoso Beijando sua boca, tirando sua roupa, fazendo cê amar de novo Explodiu no paredão Isso aqui o chefão Só pra você, viu Dá pra ver que alguém te machucou E você não quer mais saber de amor Seu coração tá precisando de reparo Se tu deixar, eu passo Beijando sua boca, tirando sua roupa, te arrepiando gostoso Beijando sua boca, tirando sua roupa, fazendo cê amar de novo Beijando sua boca, tirando sua roupa, te arrepiando gostoso Beijando sua boca, tirando sua roupa, fazendo cê amar de novo É que o chefão Falando de amor Tchau, tchau, tchau too Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal